No começo era a escuridão, e então, Bank, dando a luz a uma infinita existência em expansão de tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas estão revelando segredos misteriosos, magníficos, mortais, de um lugar que chamamos de universo. Enquanto tentam decifrar os mistérios do universo, os cientistas chegam a uma espantosa conclusão. Para entender o grande espaço, eles precisam estudar o espaço pequeno, a matéria microscópica que forma a base de tudo o que vemos. Mas, ao encolher bilhões de vezes até o nível de átomos e partículas subatômicas, entramos num mundo estranho e inexplorado. Quando descemos ao mundo microscópico, nós vemos que é realmente estranho. Chega a ser bizarro e inacreditável. A matéria desse universo é muito menor do que tudo o que podemos ver com o microscópio, mas contém a chave para o cosmos. Nós só podemos entender de onde viemos se entendermos esse louco micromundo. Então, vamos partir para uma viagem fantástica por esse mundo inexplorado, conhecido como universo microscópico. O universo. O universo microscópico. Quando as pessoas falam sobre o universo, geralmente se referem à vasta extensão de espaço, a bilhões de anos-luz de nós, que podem ver com radiotelescópios ou por imagens cósmicas. Pensam em estrelas, galáxias e planetas e tudo o que é grande no espaço. Nós temos corpos astronômicos se movendo sob a força da gravidade. Existem leis da natureza e achamos que elas estão certas para sempre. No entanto, existe outro universo, um mundo invisível, que governa tudo aquilo que vemos. Quando diminuímos de tamanho trilhões de vezes até o mundo microscópico, as regras são muito menos intuitivas do que aquelas com que estamos acostumados no mundo maior. A mágica do universo microscópico começa a cerca de dez bilionésimos de metro, ou o tamanho de um átomo. A matéria se comporta de um modo tão diferente a esse nível que os cientistas desenvolveram uma série de regras inteiramente nova para descrever o que ocorre. É a chamada teoria quântica. E o que ela diz é extraordinário. Esta bola de beisebol representa uma partícula subatômica, como um elétron ou um fóton de luz, que rotineiramente faz todo tipo de coisas bizarras e estranhas no universo microscópico. A versão subatômica dessa bola de beisebol pode ser invisível, pode passar por objetos sólidos facilmente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e aparentemente pode voltar no tempo e mudar o passado. Isso significa que eu poderia jogar essa bola de beisebol para a primeira base e a base do batedor ao mesmo tempo. Ou então mudar o aparente desfecho de uma jogada enquanto ela ainda está acontecendo. Eu sei que isso parece coisa de ficção científica, mas, de fato, sabemos que é verdade, ou pelo menos parece verdade em nosso mundo quântico. Todo tipo de coisas estranhas acontecem. Se os cientistas entendem como essas coisas estranhas funcionam, eles podem colocá-las para funcionar em nosso dia a dia, revolucionando a computação moderna e talvez até permitindo que nos comuniquemos através do cosmos instantaneamente. A chave para concretizar esses milagres é um processo chamado entrelaçamento quântico. E os cientistas já estão direcionando essa incrível descoberta para propósitos civis e militares. Na física quântica, o que acontece em um objeto aqui pode instantaneamente afetar um objeto ali, e ali pode ser a milhões de quilômetros. Funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que, se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível, porque para montar esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos, ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. O entrelaçamento quântico pode transformar a computação moderna. Os cientistas esperam usar a mágica do universo microscópico para construir novos e poderosos computadores. Agora vamos ver o que ele pode fazer. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor Seth Lloyd ajudou a criar o protótipo de um computador quântico que usa bits de quântum em vez dos tradicionais bits de computador para realizar seus cálculos. Esse laboratório contém o melhor bit quântico supercondutor, ou Q-bit. E quando fazemos computações quânticas com Q-bits, podemos fazer o computador quântico fazer várias tarefas simultaneamente. Pode fazer isso e aquilo ao mesmo tempo, pode somar 2 mais 2, pode somar 1 mais 3, e pode somar essas duas coisas simultaneamente. O fato de um só Q-bit poder realizar vários cálculos ao mesmo tempo dá ao computador quântico o potencial de ser muito mais potente do que qualquer computador jamais imaginado. Como os computadores tradicionais nos anos 50, os computadores quânticos estão engatinhando hoje. As máquinas ocupam salas grandes e só são capazes de fazer os cálculos mais básicos. Mas prometem muito para o futuro. A física quântica é famosa por ser estranha e contraintuitiva. E os computadores quânticos usam essa estranheza para computar de modos que os computadores clássicos não conseguem. A maior dificuldade é descobrir como codificar eficazmente as informações clássicas, os 1s e 0s que os computadores usam, de modo que o universo microscópico possa processá-los usando partículas entrelaçadas. Mas quando os cientistas descobrirem isso, os computadores quânticos podem transformar o planeta. Mesmo se tiver um computador quântico com não tantos bits, você ainda pode fazer coisas como quebrar todos os códigos que as pessoas usam para se comunicar na internet. Ou resolver problemas muito difíceis com zilhões de variáveis, como tentar entender o que aconteceu no Big Bang. Pode ser difícil de acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho. De fato, o experimento mais famoso na física quântica mostra como um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um resultado que surpreendeu o grande Albert Einstein. Enquanto exploram o universo microscópico, os cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aqueles que vivem no mundo normal. Nos menores tamanhos imagináveis, não só a informação parece viajar a velocidades maiores que a luz, como a observação humana parece decidir o que acontece. Parece que o comportamento da matéria mecânica quântica é diferente quando olhamos para ela e quando não estamos olhando. chegou-se a essa profunda conclusão a partir do experimento do furo duplo. Os cientistas realizaram esse experimento pela primeira vez há um século. Dispararam fótons de luz através de uma placa de metal com duas fendas. A luz atravessou os furos e atingiu uma tela atrás da placa. Eu vou demonstrar os resultados desse incrível experimento com um monte de bolas de beisebol e uma barreira que nós colocamos com dois buracos. Normalmente, no mundo do dia a dia, se eu jogar bolas de beisebol através de um buraco ou de outro, elas formarão um padrão previsível numa tela que nós instalamos bem atrás da base. Elas baterão em um lugar ou em outro. Agora, vamos fazer esse padrão com um monte de bolas de beisebol. Vou usar esta máquina de lançar aqui. Lá vai a primeira. Vamos ver o que acontece. Nós podemos observar que as bolas bateram na tela em dois montes distintos. Numa linha direta a partir de cada um dos buracos. Isso é natural. É o que esperamos. Mas quando vamos para o universo microscópico e usamos elétrons, que são 10 trilhões de vezes menores que bolas de beisebol, temos um resultado muito diferente quando realizamos esse experimento. Um padrão que você esperaria se as bolas fossem ondas passando pelos dois buracos ao mesmo tempo e interferindo umas com as outras. geralmente nós pensamos que os elétrons são partículas. Então, como é que eles podem exibir propriedades de ondas? Esses resultados eram desconcertantes. O elétron era uma partícula antes de ser lançado na tela. No entanto, formava um padrão na tela como se esse único elétron tivesse passado pelos dois buracos ao mesmo tempo. Uma partícula microscópica pode se clonar espontaneamente no meio do caminho? Após anos de estudo, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ocorre. Provavelmente, o mais mágico na física quântica é que um objeto pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade, pode sentir as duas fendas e passar por elas e pela mecânica quântica sentir a estrutura das duas fendas no experimento. A maioria dos físicos concorda que a matemática é bem sólida e leva a soluções que são inegáveis e que podem ser confirmadas por medições experimentais. Mas exatamente o que acontece e como ainda é debatido. Para tentar entender esse incrível resultado experimental, os cientistas decidiram observar como os elétrons individuais se comportavam quando passavam pela fenda dupla. Exatamente como uma partícula podia passar pelos dois buracos ao mesmo tempo. Os cientistas resolveram observar de perto o estranho comportamento desses elétrons ou outras partículas subatômicas ou até fótons de luz. Não importava, desde que fossem pequenos. Eles não apenas olharam onde batiam na tela. Eles também observaram o comportamento das partículas ao passarem pelos buracos. E aí viram algo incrível. Quando os cientistas estavam observando os buracos, os elétrons se comportavam como partículas e formavam um padrão igual ao das bolas de beisebol na tela. Mas quando os cientistas não estavam observando, os elétrons se comportavam como ondas. Formavam um padrão parecido com um padrão de interferência produzido por ondas numa tela. É muito estranho. O que você vê depende de você estar olhando ou não. Se estiver olhando, você vê o comportamento de partícula, como as bolas de beisebol. Se não estiver olhando, você vê um comportamento de onda. Mas não os dois ao mesmo tempo. Isso era nada menos que assombroso. A observação parecia mudar a natureza das partículas subatômicas. Misteriosamente, quando não estamos olhando, as coisas são ondas. Quando estamos olhando, elas parecem partículas. Então, até um elétron que parece uma partícula tem propriedades de onda quando não estamos olhando. O fato de que quando não olhamos, o elétron parece atravessar os dois buracos. Mas quando olhamos, nós sempre o vemos passar por um buraco ou pelo outro. É chamado de enigma quântico. Como nossa decisão de observar algo muda como esse algo age? Há uma explicação técnica. Para fazer uma observação, você precisa interagir com o sistema. Por exemplo, você precisa lançar luz nele. E a luz repercute e você a observa. É assim que sabemos que uma bola de beisebol está aqui ou ali. A luz repercute nela. No caso das partículas macroscópicas, isso não as perturba muito. Mas no caso das partículas microscópicas, o ato da luz repercutir na partícula muda onde ela está e como está se movendo. Então, no universo microscópico, onde fótons de luz têm cerca do mesmo tamanho que partículas subatômicas, os fótons têm um grande impacto quando iluminam as partículas para que possamos vê-las. mas isso não responde à pergunta por que a luz simplesmente não muda a direção das partículas subatômicas. Por que a observação de fato muda a natureza do que está sendo observado? A resposta curta é não sabemos. Esse é o mistério fundamental da mecânica quântica, a razão que torna a mecânica quântica difícil. Misteriosamente, quando olhamos as coisas, vemos partículas e quando não olhamos, as coisas são ondas. É algo que nós cientistas temos discutido apaixonadamente durante quase 100 anos e ainda não há consenso. Quando foram divulgados, há um século, esses resultados perturbaram a mente mais brilhante da ciência. Einstein disse, eu não acredito na física quântica porque acredito que a Lua está lá mesmo quando não estou olhando para ela. Einstein se referia, é claro, às implicações da teoria de que a Lua não está em nenhum lugar até ser observada. No entanto, as paradoxais conclusões do experimento da fenda dupla vão além. Recentemente, graças à tecnologia, os cientistas puderam realizar uma fascinante variação do teste. Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons em essência tornam-se partículas e aparentemente sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Mas uma coisa é clara. As regras que governam esse mundo subatômico indicam um universo que é tão misterioso quanto a ficção científica. de fato, a física quântica pode sugerir que a realidade é simplesmente um fruto da nossa imaginação. Após descobrir mistérios no universo microscópico, os cientistas logo quiseram decifrá-los, estudá-los e resolvê-los. Mas enquanto tentavam entender exatamente como funcionava esse estranho domínio subatômico, descobriram algo completamente inesperado. A natureza se recusava a lhes dizer. Quando descemos ao mundo microscópico, encontramos uma incerteza fundamental em essencialmente todas as quantidades que desejamos medir. e não é um problema com o processo de medição, mas sim a própria natureza que não sabe. É o chamado princípio da incerteza. E por mais estranho que seja, pode ser o conceito mais profundo que emergiu do universo microscópico. Nós simplesmente não podemos saber nada com certeza absoluta. em nosso mundo cotidiano, achamos que sabemos muito sobre as coisas ao nosso redor. Podemos localizar, por exemplo, a posição desta bola e bater nela com uma certa velocidade que conhecemos e podemos fazê-la colidir com outras bolas e ir adiante e jogar bilhar. Mas o que acontece se encolhermos tudo trilhões de vezes? Nesse mundo, as bolas de bilhar agora são como partículas subatômicas. Nesse domínio microscópico, os físicos quânticos descobriram que simplesmente não são capazes de determinar com qualquer precisão onde essas partículas estão localizadas devido às suas qualidades de onda. E o que é mais estranho, se os cientistas tentarem isolar uma partícula, ela sempre gerará energia suficiente para romper os limites antes que sua posição e velocidade sejam determinadas. O princípio da incerteza diz que a natureza não permite que seus elementos fundamentais sejam isolados. No mundo microscópico, porque as partículas interagem com uma série de regras completamente diferentes às regras da física quântica, o bilhar microscópico, será um jogo completamente diferente. A incerteza do universo microscópico vai bem além da localização das partículas. Aplica-se a tudo, inclusive a energia de uma partícula. Isso dá origem a um espantoso fenômeno chamado tunelamento quântico. Na física clássica, se jogar uma bola numa parede e não jogar com muita força não vai atravessar a parede, vai repercutir. Mas, se for um elétron e você não jogar com muita força para atravessar a parede, pode atravessar do mesmo jeito. E isso se chama tunelamento quântico. Mas como isso é possível? Pode parecer bizarro, mas um modo de explicar o tunelamento quântico é que a incerteza do universo microscópico permite que uma partícula empreste energia do futuro para romper a barreira e a devolve depois que passou para o outro lado. O elétron, na verdade, já está do outro lado da parede e, portanto, pode atravessá-la e aparecer do outro lado da parede. Desde que as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas perguntam se o tunelamento quântico estar em vários lugares ao mesmo tempo e o que parece viajar para trás no tempo pode ser obtido em nosso mundo cotidiano. Alguns cientistas dizem que jamais seremos capazes de atirar uma bola através de uma barreira sólida. Uma bola de beisebol é um colossal número de partículas. Seria preciso que todas elas coletivamente aparecessem em outro lugar para que a bola de beisebol de repente aparecesse inteira em outro lugar. E isso é extraordinariamente improvável. Um único elétron ou um único próton podem fazer isso. Mas quanto maior a partícula ou a coleção de partículas, mais difícil se torna o processo de tunelamento. No entanto, um número crescente de físicos estão desenvolvendo uma teoria mais ousada. Sabemos que essas minúsculas partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas eu sou feito dessas partículas, então se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu também posso. Os cientistas chamam isso de interpretação de muitos mundos da física quântica. eles dizem que tal como o elétron no experimento da fenda dupla, todos os seres humanos estão em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que sempre que alguém toma uma decisão, não escolhe uma opção em vez de outra. Em vez disso, escolhemos as duas em versões da realidade ligeiramente diferentes. O que acontece quando você usa sua mente e sua vontade para decidir é que você acaba fazendo muitas decisões e todas elas se realizam em diferentes universos paralelos. A hipótese dos muitos mundos da física quântica diz que quando eu atiro uma bola curva eu faço isso apenas neste universo. Em outro universo posso estar lançando uma bola rápida e em outro universo eu atiro uma bola lenta pela primeira vez na vida. e em outro universo eu jogo esta bola para fora do campo. Na hipótese dos muitos mundos todas essas escolhas são desfechos que ocorrem em universos que são paralelos ao nosso. Não no nosso mas em universos paralelos. É o que a hipótese dos muitos mundos nos diz. Essa ideia parece improvável mas um impressionante número de físicos teóricos acredita que é assim que o mundo microscópico funciona. se for verdade as implicações dessa espantosa teoria vão muito além dos campos de beisebol. Essencialmente sugere que há universos paralelos ao nosso em que os nazistas venceram a segunda guerra mundial. e que em outro o governo americano frustrou os atentados de 11 de setembro. E o World Trade Center ainda estaria de pé em Manhattan. Se levarmos a mecânica quântica ao pé da letra toda vez que você observa algo que pertence à mecânica quântica você se torna duas cópias de si mesmo. Existe a cópia que obtém uma resposta e existe a cópia que obtém outra resposta. E isso implica que há um imenso número de outras cópias de você que viram coisas levemente diferentes no universo. Hoje é completamente aceito que o micromundo é bizarro. Muitos esperavam que essa bizarrice se confinasse ao micromundo de modo que coisas grandes como nós fossem imunes e sempre estivessem num único lugar. Mas está claro agora que essa esperança era ingênua. a bizarrice não pode ser confinada. O fascinante debate sobre a interpretação dos muitos mundos da física quântica continuará até que os físicos finalmente resolvam os mistérios do universo microscópico. No entanto, alguns astrônomos estão concluindo que nós jamais seremos capazes de explicar completamente esses mistérios porque segundo seus cálculos a vasta maioria da matéria que mantém o universo unido existe numa dimensão superior que nunca poderemos explorar. se há algo no universo microscópico mais estranho que as partículas quânticas é a misteriosa matéria que os cientistas nunca viram mas que desempenha um papel crucial na formação de planetas sistemas solares e galáxias. os astrônomos sabem que há todo tipo de matéria no espaço que exerce uma influência gravitacional mas que não podemos ver é a chamada matéria escura eu não existiria se não fosse a matéria escura porque a matéria escura tem uma força alimentadora que reúne as coisas para formar estruturas formar galáxias que são absolutamente necessárias à vida. A matéria escura é responsável por assombrosos 85% da força gravitacional no universo. Se a matéria escura for algum tipo de partícula então tipicamente milhões de matérias escuras passam por mim a cada segundo. Mas mesmo sabendo que a matéria escura existe os astrônomos ficaram perplexos com um mistério microscópico. Qual era? No começo pensaram que era matéria ordinária que por algum motivo não conseguiam ver. os astrônomos decidiram fazer um inventário. Sabemos quanta matéria ordinária existe no universo. Com matéria ordinária queremos dizer átomos, coisas feitas de prótons, nêutrons e elétrons, as partículas elementares que compõem você, eu, tudo na Terra. E simplesmente não bate. Está longe de haver matéria ordinária o bastante no universo para compor o total. A conclusão era bizarra. como a maioria da matéria no universo microscópico podia não ser feita de prótons, nêutrons e elétrons. Foi muito chocante descobrir que esses átomos na verdade compunham só uma pequena minoria de toda a matéria do universo. Há seis vezes mais de uma substância totalmente diferente que é invisível para nós. É interessante que a ciência tenha nos trazido a um ponto em que sabemos não só que não somos o centro do universo como nem sequer somos feitos da mesma matéria da qual a maioria do universo é feita. A maioria da matéria do universo é a matéria escura e são partículas pequenas além do alcance da nossa observação direta. Alguns físicos teóricos sugeriram que a matéria escura podia ser feita de neutrinos, minúsculas partículas mil vezes menores que o elétron que se encaixam em muitas das características da matéria escura. Sabemos que os neutrinos existem e tem massa eles contribuem com o peso então está resolvido mas agora sabemos que não são neutrinos. A maior parte da matéria escura não deve ser formada por neutrinos porque eles se movem muito, muito rapidamente e eles apagam a formação da chamada estrutura em grande escala o acúmulo de material na escala das galáxias no começo da história do universo. Então seria muito mais difícil produzir galáxias num universo cheio de neutrinos correndo de um lado para o outro. Então a matéria escura não é a matéria comum não é neutrinos é um tipo totalmente novo de partícula que ainda nem detectamos. deve ser algum tipo de estranha partícula subatômica deixada pelo Big Bang quando o universo estava muito quente e denso. Um zoológico de partículas foi criado. A maioria foi aniquilada ou se desintegrou em outras partículas mas algumas foram deixadas e pensa-se que elas seriam a matéria escura. Mas o que poderia ser essa exótica partícula microscópica? Como não é nada que a ciência conheça os astrônomos propuseram uma partícula totalmente nova que incorporasse todas as características da matéria escura e começaram a procurar no universo por ela. Chamaram-na de WIMP uma partícula maciça fracamente interativa. Um dos problemas da hipótese WIMP é que ninguém nunca detectou uma WIMP em laboratório. De fato há vários experimentos sendo realizados neste momento em busca das WIMPs em laboratórios subterrâneos ou então em aceleradores de partículas como o grande colisor de Hadrons em Genebra. Então há um ataque multifacetado para detectar WIMPs diretamente se eles forem a resposta certa. Se os cientistas encontrarem evidências da matéria escura será que também encontrarão evidências de outro mundo de planetas escuros? Formas de vida escuras e uma tabela dos elementos escura? Eu não acho que sejam como nós que as partículas da matéria escura possam formar planetas etc. Porque se pudessem esperaríamos que a maioria dos planetas do sistema solar fosse feita de matéria escura. Mas eu acho muito mais provável que o setor escuro seja formado por vários tipos de partículas o que é muito mais complexo que apenas uma. No entanto a ciência moderna ainda não encontrou evidências desse misterioso material microscópico. E um número crescente de cientistas argumenta que não é porque seja outra coisa mas porque está em outro lugar como em outras dimensões. As pessoas levaram muito a sério a ideia de que a matéria escura vem de outras dimensões ou representa partículas comuns que estão se movendo em outras dimensões. A questão de outras dimensões é que nós não as vemos não interagimos com elas é um lugar natural para pôr a matéria escura. É concebível que a influência gravitacional em galáxias e grupos de galáxias que atribuímos a matéria escura em nosso universo seja na verdade causada por concentrações de matéria em outras dimensões que são sentidas em nossas dimensões mas que nunca serão descobertas em nossas dimensões porque estão em outro lugar. Seja o que for ou onde esteja muitos físicos estão confiantes de que um dia descobrirão a solução completa do mistério da matéria escura. a não ser dizem eles que ela exista num tamanho incrivelmente pequeno muito menor do que os seres humanos já foram capazes de explorar. Isso suscita a questão o que existe de menor no universo microscópico? É o que o espectador Jason L de Houston, Texas queria perguntar ao universo. Jason, que bom que você fez essa pergunta. As menores coisas no universo são as fundamentais partículas subatômicas como os elétrons ou os quarks que compõem os prótons, nêutrons ou neutrinos. Todas essas partículas seriam na verdade diferentes modos vibracionais de uma pequena entidade chamada corda um pequeno pacote de energia. Então, essa é a menor coisa da qual tudo mais é feito. pergunte ao universo. Os cientistas começaram a estudar as cordas e outros elementos incrivelmente pequenos no universo microscópico. E o que encontraram oferece pistas tentadoras de um mundo além. No próximo episódio no Ristori. no Ristori. Enquanto se aventuram em espaços cada vez menores no universo microscópico, os cientistas conseguiram olhar dentro dos átomos. Mas o que encontraremos se continuarmos essa fantástica viagem nas profundezas desse mundo subatômico e oculto? Até mesmo escalas menores que o elétron são um território vasto e inexplorado. mais até do que sistemas solares e galáxias ou mesmo o universo. Porque nós podemos fazer observações de planetas e estrelas de galáxias e do universo. Mas é difícil realizar experimentos que nos permitam explorar diretamente minúsculas dimensões de tempo e espaço. O que você precisa para examinar o mundo microscópico é de uma ferramenta cada vez mais afiada, alguma coisa que de fato permita distinguir os detalhes até níveis muito pequenos. Mas quando os cientistas tentam investigar espaços menores que o átomo, não conseguem focar luz suficiente para iluminá-los. Precisam de algo mais potente. Para olhar mais nitidamente você precisa de mais energia. Conseguimos ver detalhes incrivelmente pequenos usando aparelhos de alta energia de vários tipos. Hoje os mais avançados são os aceleradores de partículas. Usamos partículas elementares para investigar a estrutura de outras partículas elementares fazendo com que colidam. deixando que interajam umas com as outras e então vendo o resultado em várias escalas de energia. Podemos continuar esse processo de examinar distâncias cada vez menores no espaço e tempo ao usar energia cada vez maior com experimentos no colisor. no entanto os maiores aceleradores de partículas do mundo ainda não geraram energia suficiente para investigar coisas muito menores que as partículas elementares dentro dos átomos. Mesmo assim os cientistas acreditam que algo existe a escalas ainda menores de um tamanho tão minúsculo que a mente humana não é capaz de apreendê-lo. Os físicos agora estão tentando entender o chamado comprimento de Planck 10 elevado a menos 33 centímetros são 20 fatores de 10 20 ordens de magnitude menor que um elétron agora um elétron é grande e eu exagerei muito o comprimento de Planck é quase inimaginavelmente menor do que qualquer objeto que possamos medir seja como for os físicos estão tentando lidar com essas escalas e é sobre isso que é a teoria das cordas segundo a teoria das cordas tudo o que achamos que é uma partícula na verdade é a vibração de uma minúscula corda para ter ideia de como é minúscula eu trouxe um conta gotas vou pingar uma gota de água a gota tem cerca de um trilhão de átomos de hidrogênio e oxigênio agora imagine tirar um átomo de hidrogênio e aumentá-lo 10 bilhões de vezes ele terá meio metro de diâmetro e você dirá agora poderemos ver as cordas individuais dentro do átomo de hidrogênio a resposta é não podemos continuar a aumentá-lo tornar o átomo de hidrogênio do tamanho do sistema solar as cordas continuarão pequenas demais para serem vistas só quando o átomo tiver o tamanho do nosso universo observável que a corda se torna microscopicamente grande se um átomo de hidrogênio é do tamanho do universo observável qual o tamanho da corda é do tamanho de uma dessas árvores o mais incrível é que nós seres humanos podemos falar racionalmente sobre o que existe nesta escala microscópica não só os cientistas podem falar racionalmente como formularam teorias sobre o que se passa nessa escala esse é um dos santos graais de toda a ciência achamos que o espaço e tempo comuns param de existir no comprimento de Planck o que não sabemos é o que toma o lugar deles precisamos substituir nossa ideia de espaço em si por algo mais fundamental algo que pode envolver números diferentes de dimensões ou apenas um conceito totalmente diferente uma possibilidade é que o espaço no comprimento de Planck se pareça com o campo de futebol americano as linhas são o tecido do nosso universo e simplesmente não há nada entre elas pode ser que o tempo pule de um ponto distinto para outro sem degraus entre eles e como pequenas formigas quânticas poderiam ir de um lugar na grade a outro lugar na grade sem nunca passar no espaço intermediário e por quê? porque não há espaço intermediário seja o que for que exista numa escala tão pequena a maioria dos cientistas acredita que os conceitos de espaço e tempo mudam em outro tipo de universo onde tornar-se menor é um conceito sem sentido pode ser que espaço e tempo sejam o que chamamos propriedades emergentes do universo e que quando entramos em escalas espaciais muito pequenas ou intervalos de tempo muito curtos os conceitos de tempo e espaço se rompam percam o sentido segundo os cientistas as condições do comprimento de Planck podem ser muito semelhantes as que existiam antes do Big Bang quando tudo no universo provavelmente estava concentrado num microscópico ponto talvez as mesmas respostas para a pergunta o que acontece no universo as escalas muito pequenas estejam ligadas às perguntas como era o universo antes do Big Bang ele simplesmente nasceu no Big Bang ou havia algo diferente que então se tornou o universo que conhecemos no Big Bang não temos respostas para todas essas perguntas mas estão todas ligadas à questão do que ocorre na escala de Planck você pode pensar que essas minúsculas coisas da escala de Planck não tem nada a ver conosco que somos bem maiores mas tem tudo a ver são as nossas origens todo o nosso universo se olharmos para trás teria sido menor que o comprimento de Planck seja o que for que exista nas menores escalas do mundo subatômico e seja como for que se comportem os cientistas dizem que precisam entender esse mundo antes que possam compreender o cosmos acima o comportamento humano e o que pode ter existido antes do Big Bang é uma formidável quantidade de informações inserida num espaço inacreditavelmente pequeno o universo microscópico é uma das marxs de produtos do município e uma das marxs depois a partir de uma das marxs Na física quântica, o que acontece em um objeto aqui pode instantaneamente afetar um objeto ali, e ali pode ser a milhões de quilômetros. Funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível, porque para montar esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos, ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. O entrelaçamento quântico pode transformar a computação moderna. Os cientistas esperam usar a mágica do universo microscópico para construir novos e poderosos computadores. Agora vamos ver o que ele pode fazer. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor Seth Lloyd ajudou a criar o outro lado da parede e, portanto, pode atravessá-la e aparecer do outro lado da parede. Desde que as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas perguntam se o tunelamento quântico, estar em vários lugares ao mesmo tempo, e o que parece viajar para trás no tempo, pode ser obtido em nosso mundo cotidiano. Alguns cientistas dizem que jamais seremos capazes de atirar uma bola através de uma barreira sólida. Uma bola de beisebol é um colossal número de partículas. Seria preciso que todas elas, coletivamente, aparecessem em outro lugar, para que a bola de beisebol, de repente, aparecesse inteira em outro lugar. E isso é extraordinariamente improvável. Um único elétron ou um único próton podem fazer isso. Mas quanto maior a partícula ou a coleção de partículas, mais difícil se torna o processo de tunelamento. No entanto, um número crescente de físicos estão desenvolvendo uma teoria mais ousada. Sabemos que essas minúsculas partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu sou feito dessas partículas, então, se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu também posso. Os cientistas chamam isso de interpretação de muitos mundos da física quântica. Eles dizem que, tal como o elétron no experimento da fenda dupla, todos os seres humanos estão em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que sempre que alguém toma uma decisão, não escolhe uma opção em vez de outra. Em vez disso, escolhemos as duas, em versões da realidade ligeiramente diferentes. O que acontece quando você usa sua mente e sua vontade para decidir é que você acaba fazendo muitas decisões e todas elas se realizam em diferentes universos paralelos. A hipótese dos muitos mundos da física quântica diz que quando eu atiro uma bola curva, eu faço isso apenas neste universo. Em outro universo, posso estar lançando uma bola rápida. E em outro universo, eu atiro uma bola lenta pela primeira vez na vida. E em outro universo, eu jogo esta bola para fora do campo. Na hipótese dos muitos mundos, todas essas escolhas são desfechos que ocorrem em universos que são paralelos ao nosso. Não no nosso, mas em universos paralelos. É o que a hipótese dos muitos mundos nos diz. Essa ideia parece improvável, mas um impressionante número de físicos teóricos acredita que é assim que o mundo microscópico funciona. Se for verdade, as implicações dessa espantosa teoria é esse louco micromundo. Então, vamos partir para uma viagem fantástica por esse mundo inexplorado, conhecido como Universo Microscópico. O Universo. O Universo Microscópico. Quando as pessoas falam sobre o Universo, geralmente se referem à vasta extensão de espaço, a bilhões de anos-luz de nós, que podem ver com radiotelescópios ou por imagens cósmicas. Pensam em estrelas, galáxias e planetas e tudo que é grande no espaço. Nós, temos corpos astronômicos se movendo sob a força da gravidade. Existem leis da natureza e achamos que elas estão certas para sempre. No entanto, existe outro Universo. Um mundo invisível. Quando diminuímos de tamanho, trilhões de vezes, até o mundo microscópico, as regras são muito menos intuitivas do que aquelas com que estamos acostumados no mundo maior. A mágica do Universo Microscópico começa a cerca de 10 bilionésimos de metro. Ou o tamanho de um átomo. A matéria se comporta de um modo tão diferente a esse nível que os cientistas desenvolveram uma série de regras inteiramente nova para descrever o que ocorre. É a chamada teoria quântica. E o que ela diz é extraordinário. Esta bola de beisebol representa uma partícula subatômica, como um elétron ou um fóton de luz, que rotineiramente faz todo tipo de coisas bizarras e estranhas no Universo Microscópico. A versão subatômica dessa bola de beisebol pode ser invisível, pode passar por objetos sólidos facilmente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e aparentemente pode voltar no tempo e mudar o passado. Isso significa que eu poderia jogar essa bola de beisebol para a primeira base e a base do batedor ao mesmo tempo. Ou então mudar o aparente desfecho de uma jogada enquanto ela ainda está acontecendo. Eu sei que isso parece coisa de ficção científica, mas de fato sabemos que é verdade, ou pelo menos parece verdade em nosso mundo quântico. Todo tipo de coisas estranhas acontecem. Se os cientistas entendem como essas coisas estranhas funcionam, eles podem colocá-las... Se levarmos a mecânica quântica ao pé da letra, toda vez que você observa algo que pertence à mecânica quântica, você se torna duas cópias de si mesmo. Existe a cópia que obtém uma resposta e existe a cópia que obtém outra resposta. E isso implica que há um imenso número de outras cópias de você que viram coisas levemente diferentes no universo. Hoje é completamente aceito que o micromundo é bizarro. Muitos esperavam que essa bizarrice se confinasse ao micromundo, de modo que coisas grandes como nós fossem imunes e sempre estivessem num único lugar. Mas está claro agora que essa esperança... era ingênua. A bizarrice não pode ser confinada. O fascinante debate sobre a interpretação dos muitos mundos da física quântica continuará até que os físicos finalmente resolvam os mistérios do universo microscópico. No entanto, alguns astrônomos estão concluindo que nós jamais seremos capazes de explicar completamente esses mistérios. Porque, segundo seus cálculos, a vasta maioria da matéria que mantém o universo unido existe numa dimensão superior que nunca poderemos explorar. Quer saber se pode dirigir aqui? Olha só... Se há algo no universo microscópico mais estranho que as partículas quânticas é a misteriosa matéria que os cientistas nunca viram. Mas que desempenha um papel crucial na formação de planetas, sistemas solares e galáxias. Os astrônomos sabem que há todo tipo de matéria no espaço que exerce uma influência gravitacional, mas que não podemos ver. É a chamada matéria escura. Eu não existiria se não fosse a matéria escura, porque a matéria escura tem uma força alimentadora que reúne as coisas para formar estruturas, formar galáxias que são absolutamente necessárias à vida. A matéria escura é responsável por assombrosos 85% da força gravitacional no universo. Se a matéria escura for algum tipo de partícula, então, tipicamente, milhões de matérias escuras passam por mim a cada segundo. Mas mesmo sabendo que a matéria escura existe, os astrônomos ficaram perplexos com um mistério microscópico. Qual era? No começo, pensaram que era matéria ordinária, que por algum motivo não conseguiam ver. Os astrônomos decidiram fazer um inventário. Sabemos quanta matéria ordinária existe no universo. Com matéria ordinária, queremos dizer átomos, coisas feitas de prótons, nêutrons e elétrons. Os físicos quânticos descobriram que simplesmente não são capazes de determinar com qualquer precisão onde essas partículas estão localizadas, devido às suas qualidades de onda. E o que é mais estranho, se os cientistas tentarem isolar uma partícula, ela sempre gerará energia suficiente para romper os limites antes que sua posição e velocidade sejam determinadas. O princípio da incerteza diz que a natureza não permite que seus elementos fundamentais sejam isolados. No mundo microscópico, porque as partículas interagem com uma série de regras completamente diferentes, as regras da física quântica, o bilhar microscópico será um jogo completamente diferente. A incerteza do universo microscópico vai bem além da localização das partículas. Aplica-se a tudo, inclusive a energia de uma partícula. E isso dá origem a um espantoso fenômeno chamado tunelamento quântico. Na física clássica, se jogar uma bola numa parede e não jogar com muita força, não vai atravessar a parede, vai repercutir. Mas, se for um elétron e você não jogar com muita força para atravessar a parede, pode atravessar do mesmo jeito. E isso se chama tunelamento quântico. Mas como isso é possível? Pode parecer bizarro, mas um modo de explicar o tunelamento quântico é que a incerteza do universo microscópico permite que uma partícula empreste energia do futuro para romper a barreira e a devolve depois que passou para o outro lado. O elétron, na verdade, já está do outro lado da parede e, portanto, pode atravessá-la e aparecer do outro lado da parede. Desde que as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas perguntam se o tunelamento quântico está em vários lugares ao mesmo tempo e o que parece viajar para trás no tempo pode ser obtido em nosso mundo cotidiano. Alguns cientistas dizem que jamais seremos capazes de atirar uma bola através de uma barreira sólida. Uma bola de beisebol é um colossal número de partículas. Seria preciso que todas elas coletivamente aparecessem em outro lugar para que a bola de beisebol, de repente, aparecesse inteira em outro lugar. E isso é extraordinariamente improvável. Um único elétron ou um único próton podem fazer isso. Mas quanto maior a partícula ou a coleção de partículas, mais difícil se torna o processo de tunelamento. No entanto, um número crescente de físicos estão desenvolvendo uma teoria mais ousada. Mais estranho que seja, pode ser o conceito mais profundo que emergiu do universo microscópico. Nós simplesmente não podemos saber nada com certeza absoluta. Em nosso mundo cotidiano, achamos que sabemos muito sobre as coisas ao nosso redor. Podemos localizar, por exemplo, a posição desta bola e bater nela com uma certa velocidade que conhecemos e podemos fazê-la colidir com outras bolas e ir adiante e jogar bilhar. Mas o que acontece se encolhermos tudo trilhões de vezes? Nesse mundo, as bolas de bilhar agora são como partículas subatômicas. Nesse domínio microscópico, os físicos quânticos descobriram que simplesmente não são capazes de determinar com qualquer precisão onde essas partículas estão localizadas, devido às suas qualidades de onda. E o que é mais estranho, se os cientistas tentarem isolar uma partícula, ela sempre gerará energia suficiente para romper os limites antes que sua posição e velocidade sejam determinadas. O princípio da incerteza diz que a natureza não permite que seus elementos fundamentais sejam isolados. No mundo microscópico, porque as partículas interagem com uma série de regras completamente diferentes, as regras da física quântica, o bilhar microscópico, será um jogo completamente diferente. A incerteza do universo microscópico vai bem além da localização das partículas. Aplica-se a tudo, inclusive a energia de uma partícula. Isso dá origem a um espantoso fenômeno chamado tunelamento quântico. Na física clássica, se jogar uma bola numa parede e não jogar com muita força, não vai atravessar a parede, vai repercutir. Mas, se for um elétron e você não jogar com muita força para atravessar a parede, pode atravessar do mesmo jeito. E isso se chama tunelamento quântico. Mas como isso é possível? Pode parecer bizarro, mas um modo de explicar o tunelamento quântico é que a incerteza do universo microscópico permite que uma partícula empreste energia do futuro para romper a barreira e a devolve depois que passou para o outro lado. O elétron, na verdade, já está do outro lado da parede e, portanto, pode atravessá-la e aparecer do outro lado da parede. Desde que as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas perguntam se o tunelamento quântico foi de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo, antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E, aparentemente, sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. Os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Mas uma coisa é clara. As regras que governam esse mundo subatômico indicam um universo que é tão misterioso quanto a ficção científica. De fato, a física quântica pode sugerir que a realidade é simplesmente um fruto da nossa imaginação. Após descobrir mistérios no universo microscópico, os cientistas logo quiseram decifrá-los, estudá-los e resolvê-los. Mas enquanto tentavam entender exatamente como funcionava esse estranho domínio subatômico, descobriram algo completamente inesperado. A natureza se recusava a lhes dizer. Quando descemos ao mundo microscópico, encontramos uma incerteza fundamental em essencialmente todas as quantidades que desejamos medir. E não é um problema com o processo de medição, mas sim a própria natureza que não sabe. É o chamado princípio da incerteza. E por mais estranho que seja, pode ser o conceito mais profundo que emergiu do universo microscópico. Nós simplesmente não podemos saber nada com certeza absoluta. Em nosso mundo cotidiano, achamos que sabemos muito sobre as coisas ao nosso redor. Pois tentam investigar espaços menores que o átomo, não conseguem focar luz suficiente para iluminá-los. Precisam de algo mais potente. Para olhar mais nitidamente, você precisa de mais energia. Conseguimos ver detalhes incrivelmente pequenos usando aparelhos de alta energia de vários tipos. Hoje, os mais avançados são os aceleradores de partículas. Usamos partículas elementares para investigar a estrutura de outras partículas elementares, fazendo com que colidam. deixando que interajam umas com as outras e então vendo o resultado em várias escalas de energia. Podemos continuar esse processo de examinar distâncias cada vez menores no espaço e tempo ao usar energia cada vez maior com experimentos no colisor. No entanto, os maiores aceleradores de partículas do mundo ainda não geraram energia suficiente para investigar coisas muito menores que as partículas elementares dentro dos átomos. Mesmo assim, os cientistas acreditam que algo existe a escalas ainda menores, de um tamanho tão minúsculo que a mente humana não é capaz de apreendê-lo. Os físicos agora estão tentando entender o chamado comprimento de Planck, 10 elevado a menos 33 centímetros. São 20 fatores de 10, 20 ordens de magnitude menor que um elétron. Agora, um elétron é grande e eu exagerei muito. O comprimento de Planck é quase inimaginavelmente menor do que qualquer objeto que possamos medir. Seja como for, os físicos estão tentando lidar com essas escalas. e é sobre isso que é a Teoria das Cordas. Segundo a Teoria das Cordas, tudo o que achamos que é uma partícula, na verdade, é a vibração de uma minúscula corda. Para ter ideia de como é minúscula, eu trouxe um conta-gotas. Vou pingar uma gota de água. A gota tem cerca de um trilhão de átomos de hidrogênio e oxigênio. Agora, imagine tirar um átomo de hidrogênio e aumentá-lo 10 bilhões de vezes. Ele terá meio metro de diâmetro. E você dirá, agora poderemos ver as cordas individuais dentro do átomo de hidrogênio? A resposta é não. Podemos continuar a aumentá-lo, tornar o átomo de hidrogênio do tamanho do sistema solar. As cordas continuarão pequenas demais para serem vistas. Só quando o átomo tiver o tamanho do nosso universo observável que a corda se torna microscopicamente grande. Se um átomo de hidrogênio é do tamanho do universo observável, qual o tamanho da corda? É do tamanho de uma dessas árvores. O mais incrível é que nós, seres humanos, podemos falar raciocínio de uma teoria mais ousada. Sabemos que essas minúsculas partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas eu sou feito dessas partículas, então se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu também posso. Os cientistas chamam isso de interpretação de muitos mundos da física quântica. Eles dizem que tal como o elétron no experimento da fenda dupla, todos os seres humanos estão em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que sempre que alguém toma uma decisão, não escolhe uma opção em vez de outra. em vez disso, escolhemos as duas, em versões da realidade ligeiramente diferentes. O que acontece quando você usa sua mente e sua vontade para decidir é que você acaba fazendo muitas decisões e todas elas se realizam em diferentes universos paralelos. A hipótese dos muitos mundos da física quântica diz que quando eu atiro uma bola curva, eu faço isso apenas neste universo. Em outro universo, posso estar lançando uma bola rápida e em outro universo, eu atiro uma bola lenta pela primeira vez na vida. E em outro universo, eu jogo esta bola para fora do campo. Na hipótese dos muitos mundos, todas essas escolhas são desfechos que ocorrem em universos que são paralelos ao nosso. Não no nosso, mas em universos paralelos. É o que a hipótese dos muitos mundos nos diz. Essa ideia parece improvável, mas um impressionante número de físicos teóricos acredita que é assim que o mundo microscópico funciona. Se for verdade, as implicações dessa espantosa teoria vão muito além dos campos de beisebol. Essencialmente, sugere que há universos paralelos ao nosso, em que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. E quem outro? O governo americano frustrou os atentados de 11 de setembro. E o World Trade Center ainda estaria de pé em Manhattan. se levarmos a mecânica quântica ao pé da letra, toda vez que você observa algo que pertence à mecânica quântica, você se torna duas cópias de si mesmo. Existe a cópia que obtém uma resposta e existe a cópia que obtém outra resposta. E isso implica que há um imenso número de outras cópias de você que viram coisas levemente diferentes no universo. Hoje é completamente aceito que o micromundo é bizarro. Muitos esperavam que essa bizarrice se confinasse ao micromundo, de modo que coisas grandes como nós fossem imunes e sempre estivessem num único lugar. mas está claro agora que de fato o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso, não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. as pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível porque para montar esses sistemas você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. O entrelaçamento quântico pode transformar a computação moderna. Os cientistas esperam usar a mágica do universo microscópico para construir novos e poderosos computadores. Agora vamos ver o que ele pode fazer. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor Seth Lloyd ajudou a criar o protótipo de um computador quântico que usa bits de quântum em vez dos tradicionais bits de computador para realizar seus cálculos. Esse laboratório contém o melhor bit quântico supercondutor ou Q-bit. E quando fazemos computações quânticas com Q-bits podemos fazer o computador quântico fazer várias tarefas simultaneamente. Pode fazer isso e aquilo ao mesmo tempo. Pode somar dois mais dois, pode somar um mais três e pode somar essas duas coisas simultaneamente. O fato de um só Q-bit poder realizar vários cálculos ao mesmo tempo dá ao computador quântico o potencial de ser muito mais potente do que qualquer computador jamais imaginado. que talvez O que é isso?